A justiça mandou libertar os 26 jovens detidos ontem pela polícia de São Paulo antes do protesto contra o governo Temer. A PM diz que eles carregavam pedras e uma barra de ferro e manteve os jovens na delegacia durante toda a noite. Os jovens negaram as acusações e disseram que a PM colocou o material nas mochilas. Entre os presos estavam oito menores de idade que também foram liberados. Do Rio de Janeiro, o irlandês Kevin Mallon seria ouvido no inquérito que investiga a venda ilegal de ingressos na Rio 2016, mas usou seu direito de ficar calado e não respondeu as perguntas da polícia. Segundo as investigações, além de ingressos falsos, ele vendia tíquetes oficiais por preços exorbitantes. Foi enterrado hoje o corpo do ciclista Valdilei Antônio Lemos, de 43 anos. Ele foi atropelado nesse domingo à beira da rodovia dos imigrantes, na altura de Diadema. Segundo um dos ciclistas que estavam com ele, um carro invadiu a faixa zebrada onde o grupo pedalava. O motorista de 26 anos estava embriagado e vai responder em liberdade por lesão corporal e homicídio.